Não é hora de você parar Não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar Não é tempo de ficar prostrado Promessas e milagres irão acontecer No tempo certo Deus está cuidando de tudo Vamos lá, tudo bem Eu entendo os teus questionamentos Está doendo e está sofrendo Mas escute o que eu vou lhe dizer Deus não dá pra gente prova maior Do que podemos suportar Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Não é hora de você parar Não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar Não é tempo de ficar prostrado Promessas e milagres irão acontecer No tempo certo Deus está cuidando de tudo Vamos lá, tudo bem Eu entendo os teus questionamentos Teu amanhã será doendo e está sofrendo Mas escute o que eu vou lhe dizer Deus não dá pra gente prova maior Do que podemos suportar Mas eu amanhã será melhor Eu amanhã será melhor Eu amanhã será melhor Eu amanhã será melhor E hoje se faz saber O que Deus irá fazer, teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Viver a sua fé, o que Deus irá fazer, teu amanhã será melhor Teu amanhã será melhor que hoje